Nas disputas municipais, embora em muitas das cidades essa distinção entre esquerda e direita esteja presente, não parece que o eleitor de Lula ou de Bolsonaro está olhando para quem esses padrinhos estão indicando e decidindo automaticamente o seu voto. Isso ainda pode acontecer daqui até a eleição, a gente tem quase um mês até as urnas. Pode, pode se acentuar, pode acabar sendo um fator decisivo. Mas o que as pesquisas mostram até esse presente momento é que outros fatores parecem estar determinando a escolha de voto. Desde aquela lógica que a gente sabe que existe, de que uma eleição municipal é também pautada muito pelos problemas das cidades, até o fato de que a pessoa se vê como alguém de direita ou de esquerda, mas não necessariamente aguarda o aval do Lula e do Bolsonaro para escolher o seu candidato, esse peso tem sido muito mais diluído. Peguemos, por exemplo, a situação do Guilherme Boulos. Ele apostou todas as fichas na associação com o Lula. A propaganda dele na TV, a primeira cena que aparece é o Lula batendo na porta dele junto com a Janja para tomar um café da manhã na casa dele. E tudo é construído em cima disso. Palanque com o Lula, o Lula na TV pedindo voto para ele. E até agora, o que se vê é que o eleitor do Lula não necessariamente vê no Boulos esse candidato, o melhor candidato para ele. E aí a gente chega no Bolsonaro. O Bolsonaro apostou muito as fichas dele nessa eleição. Achava que ia ser um recall dele e que ele ia ficar muito forte e que isso, a eleição iria carrear um movimento para que ele se tornasse elegível, para que ele também fosse anistiado além dos condenados do 8 de janeiro. E o que a gente vê não é exatamente isso. O candidato principal dele, aquele que é mais colado, a imagem dele é o Alexandre Ramage no Rio de Janeiro e ele não consegue decolar. Os votos bolsonaristas estão muito com o prefeito Eduardo Paes, que se apresentou como um raro caso de candidato de centro. Ele tem o apoio do Lula, mas também não usa isso como um grande troféu. Deixa o Lula lá discretamente na campanha dele, mas tem muito voto do bolsonarismo. Num sinal de que, nesse caso, a administração da cidade falou mais alto que a ideologia.